Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco sobre uma declaração extremamente polêmica de Henri Cristo que falou que enviar nudes não é pecado. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu emagreci 25 quilos com a ajuda do projeto Emagrecer de Vez, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Se você quiser entrar nessa empreitada também de emagrecimento, vai lá dar uma checada, eu tenho certeza que você vai gostar. O título da matéria que saiu na Isto é, é Henri Cristo diz que enviar nudes não é pecado. Eu não vou nem colocar em questão de pecado ou não pecado, a vida não é tão dicotômica assim. Mas eu vou colocar em questão de adequado ou não adequado. Essa frase, ela, dentro de um contexto, pode ser super adequado. Você enviar um nude para uma pessoa íntima, para o seu marido. Agora, uma pessoa que você acabou de conhecer, que já vai direto pedindo o seu nude. É uma pessoa que não está nem aí para você, que só quer mesmo a questão física, a questão corpórea. Se você quiser, tudo bem. Mas se você está interessada em manter um vínculo com o sujeito, em conhecer uma pessoa, para ter aí uma história a dois, o interessante é que você não fique enviando logo de cara nudes. Até porque hoje em dia é bem complicado essa questão de nudes, né? O que entra na rede não sai da rede. A gente vê diversas mulheres que caíram sex tapes aí, elas tentam na justiça tirar os vídeos, não conseguem. É bem complicado, então você tem que ter uma confiança extrema para quem você envia aí nudes, vídeos, o que seja, material audiovisual. Porque você pode se dar bem mal com isso. Isso não é uma regra, mas se você quiser ter um relacionamento mais sério com alguém, o ideal é que você prolongue a conversa mais no campo ideológico do que na questão física. Até mesmo para conhecer o sujeito, para ver se as ideias batem, para ver se a pessoa aí está dentro dos critérios que você estabeleceu. E não ir direto para a questão física, para a questão sexual. Deixe que isso aconteça mais para frente, até mesmo porque você precisa conhecer um pouco mais a pessoa antes de se envolver. Eu acho isso interessante, tá? Óbvio que não é regra, cada um sabe o que faz da vida. Mas a priori eu acho que já meio que você descarta aquele povo que só está interessado na questão mais física, na questão da sexualidade. Porque isso é importante, claro, mas eu acredito que é todo um conjunto. Você precisa entender um pouco da visão de homem, de mundo dessa pessoa, para depois ir para a questão mais física. Porque eu acho que o relacionamento tem que ser muito baseado também nas compatibilidades, nas visões de mundo e não somente na questão sexual. E você aí de casa, o que você acha de tudo isso? Me deixe aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!